É um prazer e uma honra estar aqui tratando do assunto que eu considero o assunto mais importante do Brasil na atualidade, que é a segurança pública. Nós vivemos um momento de mudança. Nós estamos deixando para trás o Brasil e o Rio de Janeiro antigo e entrando uma nova era. No mundo do qual a gente está saindo, acontecem 60 mil homicídios por ano, dos quais apenas 8% são solucionados. Nesse mundo antigo, perigoso, são registrados nas capitais apenas quase 2 bilhões de assaltos por ano. Se vocês fizerem as contas, dá 3 assaltos por minuto. Imaginem quantos assaltos já aconteceram desde que a gente começou essa reunião. Esse é um mundo antigo. Um mundo onde impera a impunidade. Onde a culpa do crime nunca é do criminoso. A culpa do crime é sempre da falta de educação, da iluminação ruim, da rua esburacada, da arma. A culpa nunca é de quem comete o crime. Nesse mundo antigo, a lei é leniente. Dá uma quantidade de oportunidades sem limite para que o indivíduo cometa um crime. Depois que ele comete o crime, ele tem a chance de ser solto numa famosa audiência de custódia. E aqui no Rio de Janeiro, em 2017, se eu não me engano, já chegou a liberar 60% dos criminosos presos em flagrante. Se ele, por acaso, for condenado, ele vai ser condenado a uma pena que eu posso dizer que é fictícia. Porque, na verdade, ele só cumpre um sexto da pena a qual ele foi condenado. E nesse sexto da pena a qual ele foi condenado, ele vai, provavelmente, cumprir esse tempo com uma prisão, com uma cadeia, provavelmente, dominada por uma facção criminosa, onde ele vai ter inúmeros direitos e benefícios. Ele tem, por exemplo, o benefício da remissão de pena por leitura. Quem é que sabia disso? Para cada livro que ele lê, ele diminui alguns dias da pena. Para cada livro que ele lê, o que ele diz que lê? Para ele, para esse indivíduo que cometeu um crime, que eu me dou o direito aqui de chamar de criminoso, se ele tivesse um contribuinte do INSS, ele recebe, enquanto estiver preso, o inacreditável auxílio-reclusão, também conhecido como força presidiária. Que já está, falou, se eu não me engano, mais de 1.200 reais. Esse, senhoras e senhores, é o Brasil antigo que nós estamos deixando para trás. É o Brasil, o Rio de Janeiro, em que a culpa dos problemas que acontecem nas operações policiais é sempre da polícia. Ou aqui alguém já viu uma manifestação popular contra traficantes? Alguém aqui já viu alguma manchete de alguma vítima de bala perdida acusando os traficantes pela bala perdida? Por que as balas perdidas são sempre da polícia? Parece que nesse Rio de Janeiro antigo que a gente vivia, no Brasil antigo que a gente vivia, a presunção de inocência, que é um princípio sagrado da democracia, só vale para quem está cometendo um crime. O sujeito pode estar de revólver na mão, dando tiro, no dia seguinte o jornal vai chamá-lo no máximo de suspeito. Essa semana que passou, houve uma notícia de um criminoso com menos de 18 anos, que não se pode no Brasil chamar de criminoso. Menor em fracô, o adolescente em conflito com a lei. E esse criminoso com menos de 18 anos estava tentando jogar uma granada na polícia. Imaginem o poder de destruição de uma granada. E na reportagem que noticiou esse fato, não se encontrava nenhuma vez a palavra criminoso. O criminoso em questão era mencionado como menor ou adolescente. Esse mundo, meus amigos e minhas amigas, começa a ficar para trás porque o Brasil e o Rio de Janeiro estão acordando para o problema da criminalidade. A crise de criminalidade que nós vivemos, embora não tenha precedente em nenhum país, se vocês olharem os países vizinhos do Brasil na América do Sul, na América Latina, muitos deles mais pobres que o Brasil, com piores condições de vida, as taxas de criminalidade são um terço, um quarto, um quinto da do Brasil. A Índia, que é um país campeão de pobreza e desigualdade, tem uma taxa de homicídios dez vezes menor do que a do Brasil. Eu publiquei dois livros, dois livros, todos os dois tempos capítulos sobre segurança pública, onde eu mostro com dados e com fatos a mentira que é atribuir a crise de criminalidade do Brasil a pobreza, a países muito mais pobres, muito menos nível de criminalidade. O Brasil já foi, no passado, muito mais pobre. E em cidades onde você precisa deixar a porta aberta, deixar o seu filho ir a pé para a escola, hoje em dia todo mundo vive com medo. Esse é o mundo que nós estamos deixando para trás. Esse novo mundo, onde a gente está ficando, nesse povo Rio de Janeiro, os policiais são honrados, são apoiados, são reconhecidos pelo que eles são heróis. Os policiais são a última barreira que existe entre a sociedade e o carro. A polícia é um dos fundamentos do Estado Democrático. Não existe democracia sem lei e sem ordem. Depois de mim vai falar o meu grande amigo, combatente das mesmas causas, que está aqui do meu lado, o curador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, que há muito tempo combate essa luta, que até pouco tempo atrás era em glória. Eu estou vendo aqui um grande combatente dessa causa, o coronel França, comandante do Gésio Terceiro, que faz um trabalho incrível de aproximação com a comunidade. O senhor foi testemunha. Durante muito tempo a gente achava que estava falando do deserto. Eu venho aqui dizer para os senhores uma coisa que os senhores nunca vão ouvir de nenhum desses especialistas de segurança e programas de televisão. A crise de criminalidade no Brasil é muito mais simples de resolver do que diz a maioria dos especialistas, porque ela se resume num fator, na minha opinião, impunidade. O criminoso faz o que ele faz no Brasil de hoje, ou fazia até pouco tempo, porque, como muito bem lembrou o secretário de Estado de Turismo, Otávio Leite, os índices estão despecando no Rio de Janeiro e vão cair ainda mais. Eu vou encerrar minha fala, então. Vamos parabéns à presidente Patrícia Cardenou por essa iniciativa, agradecendo ao diretor do IAT Clube, Jomar Oshkwe, que foi também fundamental porque isso aconteceu, tudo isso aconteceu e trazer para vocês mais uma vez essa notícia. O crime está, pela primeira vez em muitas décadas, no Brasil e no Rio de Janeiro, sendo vencido. E a sociedade, junto com o Estado e com as nossas polícias, vai ganhar essa guerra em muito menos tempo do que a gente acha. Muito obrigado. 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 Obrigado.